Na semana do dia 21 a 25 de outubro, a UFSM se tornou um espaço de degustação de diversos alimentos não convencionais. A atração faz parte da Semana de Inovação, evento promovido pelo Inovatec, UFSM Parque Tecnológico. O Inovatec tem, dentre as suas verticais, trabalhar com as foodtechs. Trabalhar com foodtechs é trabalhar com pesquisa que gera inovação e tecnologia. E principalmente, falar de inovação é a gente falar da questão da sustentabilidade, falar de temas relacionados, por exemplo, à redução de desperdício. Como que a universidade, por meio de um ambiente de inovação, que é o Inovatec, UFSM Parque Tecnológico, pode auxiliar no processo de alcance dos objetivos da ODS, por exemplo. Que é o objetivo de número 2, que é a redução da fome. Então hoje é o momento para a gente tocar nessas pautas por meio do potencial que não só a universidade possui, mas principalmente a cidade. Hoje a gente tem aqui conosco instituições e empresas vinculadas ao Parque Tecnológico, que desenvolve junto com a universidade pesquisa, e pesquisa alinhada à inovação e sustentabilidade. Durante sua pesquisa de doutorado, Sandra desenvolveu novos tipos de refrigerantes e está ansiosa para o produto chegar aos mercados. O gengibre é feito a extração do suco de limão, a extração do suco de gengibre, e depois é feito um xarope e é levado para a empresa atualmente, e ela dilui carbonata e é engarrafado. Ainda não está para comercialização, porque falta registro do mapa, porque é uma indústria cervejeira e estamos atrás da autorização do mapa para poder vender aqui na região. A minha expectativa é que venda bastante, porque atualmente ela já está sendo distribuída para degustação na cervejaria e está tendo bastante aceitação. Para degustar os alimentos, o público teve que reservar seu pedido pelo aplicativo da Delivery Much, empresa parceira da UFSM. Durante a semana, foram cerca de 400 pedidos reservados e, olha, eles foram esgotados, mostrando o sucesso da ação. Espetinhos de carne vegetal e refrigerante produzido à base de gengibre, esses foram apenas alguns dos alimentos que o público pôde experimentar durante a semana. É o esperado, não tem como comparar, para mim é muito mais perto de um H2O, uma água saborizada, pela falta do açúcar, que é o que faz com que valha a pena tomar. Mas eu confesso que eu consumiria novamente, tranquilamente, devido à diferença, tanto para a questão de saúde. O Grupo de Pesquisa Avançada em Carnes e Derivados apresentou suas embalagens biodegradáveis ao público. Tecnologia desenvolvida pela pesquisadora Suslin Hatz. Uma doutoranda do nosso laboratório, que acabou de se formar, a Susli, desenvolveu um biofilme com propriedades biodegradáveis. Ela fez isso a partir da fibra de colágeno e álcool polivinílico. Daí ela criou uma embalagem ativa, porque adicionou também óleo de orégano, que teve atividade antioxidante e antimicrobiana. Ela observou que no nono dia, essa embalagem já estava quase totalmente degradada. O que é uma alternativa viável para embalar produtos carnes e a própria carne, em vez de filmes de plástico, que demoram 200 a 400 anos para se decompor.